Que não haja o que venha Com paixão dos seus órfãos Que não haja o que venha Que não haja o que venha Com paixão dos seus órfãos Que não haja um que tenha compaixão Que não haja um que tenha compaixão dos seus órfãos Sofram inimigos, o salmo é categórico Só cesta praga na tempestade de lágrimo, dilúvio é de sangue Sem Noé, sem Acre, o sonho de King Não me tira da mandíbula, da besta, escravo e dono de fazenda Não sentam na mesma mesa, vigora, apartheid, racial, social De um lado favela, do outro rio Tomorumbi, marginal Na crendice popular, o diabo tem chifre caldo A cheira, enxofre, tem tridente, usa capa Na real anda de pentrem, blindado com urânio Sai na lista dos milionários, da Forbes no fim do ano Senta no sofá, liga o home, teaser da sala Pra ver criança mutilada e 60 polegadas Nós não temos conquista em tecnologia, medicina Mas somos o país com mais grifes chiques da América Latina Sapiras, rubis, a piranha tá feliz O circuito fashion dos jardins se equivale a Paris Pro DHPP sua morte é macroambiental Frustração por eu não ter ascensão social Pra mim a branca de neve gosta de morder a maçã da bruxa Tá esquecendo que o sono é eterno, filha da puta Intento, homem, bomba, de Al-Qaeda e resbola Suas visceras do ar pela benção de Alá Cheiro de carne assada tem Joelma na X5 Migrou, tá contigo, pras trevas do abismo Agora tenta comprar Deus com colar e um par de pico Assina o cheque com a mão pra entrar no paraíso Traz o cardenal, camisa de força e o manicômio Não sei quem é mais legítimo, injusto, enteondo Meu coração quer, faz meu cérebro gás venenoso Meu espírito bom, hoje é sendeiro luminoso E não haja o que tem a compaixão dos seus olhos O salmo 109 pra inimigo é categórico E não haja o que tem a compaixão dos seus olhos O dilúvio do céu para trás, jet, sangue, boia, corpo E não haja o que tem a compaixão dos seus olhos O salmo 109 pra inimigo é categórico E não haja o que tem a compaixão O dilúvio do céu para trás, jet, sangue, boia, corpo Acorda cão infiel, que a guerra não é santa Caiu o trade center da sua ONG, satânica sangrou Seu modelo Mississippi de 60 O fogo na sua cruz é apagado na escopeta Lá o negro era enforcado e tinha blus na igreja A que fecha um vetra do juiz e dão dois tiros na cabeça Pique mafitaliana, ação da coisa nostra Seu rio da ganância, deságua no mar de pólvora Atendeu o telefone, o PM Borra a cueca da fuga da base comunitária Que lá vem motocicleta Thompson Ruger parando a parede O boné, a cabeça, o peito colete O gambé sentiu a dor tipo a mãe daqueles que ele matou Limpando o sangue do companheiro no computador Treino um mês no barro branco pra defender a mansão E não tem uma flor sequer do boy dentro do caixão Por ele me dá choque, arranca a unha, me afoga Fico aleijado com um tiro nas costas Cadê a cadeira de roda? Pro crime organizado, o verdadeiro não tem sela Por isso o Google simula o PCC na sua tela Probe as corpos do juiz, o recurso é maleta com grana Foda-se, cê é do cartel de Cali, o tio Juana Rico sangue, suga germe, glândula cancerosa Hoje é você que é correntado e açoitado nas costas Igual sua máquina industrial que decepa a mão Vão separar seus membros com cirúrgica precisão Nem o cat desarma, bomba da estupidez Bem-vindo a Serra Leirua com potencial de namarquês O perito vai recolher seu tecido muscular Jogar no banco de dados que um dia se pá vai acessar Da gaveta frigorífica vai ver sua vitória Filho chamando outro de pai, tua mulher, tua oito fazendo gulosa Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão dos seus olhos O dilúvio do seu apartheid é de sangue e boia corpos Oh Deus de meu louvor, não permaneça silencioso Pois a boca do perverso e a boca do falso se abrem contra mim Falam contra mim com uma língua mentirosa Eles me cercam com palavras de ódio, me atacam sem causa Em retribuição ao meu amor São meus adversários, mas sou um homem de oração Retribui-me o mal pelo bem E o ódio em recompensa ao meu amor Põe sobre ele um perverso E esteja a sua direita a um acusador Quando ele foi julgado, saia condenado E que sua oração se lhe torne em pecado Seus dias sejam poucos E que outro tome seu ofício Seus filhos vagueiem, mendiguem E esmolem entre habitações assoladas O credor confisque tudo o que ele tenha E estranhos escoliem o fruto do seu trabalho Não tenha ninguém que se compadeça dele E que não haja quem tenha misericórdia de seus órfãos Salmo 109 da Bíblia Sagrada Que não haja o que tenha compaixão dos seus órfãos O salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão dos seus órfãos O dilúvio do seu apartheid é de sangue e boia corpos Que não haja o que tenha compaixão dos seus órfãos Salmo 109 pra inimigo é categórico Que não haja o que tenha compaixão O dilúvio do seu apartheid é de sangue e boia corpos